Os vendedores são o motor da nossa economia. São a voz amiga ao telefone, a mão amiga na loja. Cada produto que compramos, cada serviço que usufruímos, começa com um vendedor. Eles são o elo vital entre empresas e consumidores. Sem os vendedores, a nossa economia pararia por completo. São eles que mantêm os produtos em movimento, que trazem bens e serviços à nossa porta. São os verdadeiros impulsionadores do comércio. Os vendedores são essenciais. São o coração de cada transação. São a cara das empresas, grandes ou pequenas. O que faz um bom vendedor? É uma pergunta que muitos se fazem. Não se trata apenas de conhecer o produto. É sobre dedicação. É sobre paixão genuína. Um bom vendedor vive e respira o que vende. É sobre acreditar naquilo que se vende. Quando um vendedor acredita no produto, essa confiança é transmitida ao cliente. O entusiasmo de um vendedor é contagioso. Ele ilumina a experiência de compra e faz com que o cliente se sinta especial. Cativa as pessoas, constrói confiança, faz o cliente se sentir valorizado e compreendido. Um sorriso genuíno e um aperto de mão firme podem fazer toda a diferença. A empatia também é fundamental. Entender as necessidades e preocupações do cliente é crucial. Um bom vendedor ouve as necessidades do cliente. Oferece soluções, não apenas produtos. Ele se torna um consultor de confiança. Constrói relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuo. O profissionalismo é primordial. Cada interação é uma oportunidade de fortalecer esses laços. Isso significa ser conhecedor, confiável e colocar sempre o cliente em primeiro lugar. Um vendedor bem informado é um recurso valioso. Um verdadeiro profissional conquista confiança e constrói relacionamentos duradouros. Ele não apenas vende um produto, mas também uma experiência positiva e memorável. Vender não é apenas trocar bens ou serviços. É conectar-se com pessoas. Cada venda é uma oportunidade de criar uma conexão humana. É entender suas necessidades e desejos. É construir relacionamentos duradouros, que vão além da simples transação. Cada interação é uma oportunidade de criar uma experiência única e memorável. É sobre fazer o cliente se sentir especial. Trata-se de fazer o cliente se sentir valorizado e apreciado. Quando um cliente se sente assim, ele volta. É ir além para superar as suas expectativas. É sobre oferecer um serviço que vai além do esperado. Um sorriso, uma palavra amiga, um desejo genuíno de ajudar. Esses pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Eles mostram que você se importa. Eles transformam uma simples transação em uma experiência memorável. Uma experiência que o cliente vai lembrar e compartilhar. Quando os vendedores constroem conexões genuínas, eles criam clientes fiéis. Clientes que confiam e voltam sempre. Eles promovem o marketing boca a boca positivo. Clientes satisfeitos falam bem e recomendam. Eles se tornam consultores confiáveis, e não apenas vendedores. Eles ajudam os clientes a tomar as melhores decisões. A comunicação eficaz é essencial para qualquer vendedor. Não se trata apenas de falar, mas de se conectar genuinamente com o cliente. Trata-se de transmitir informações de forma clara e persuasiva. Cada palavra deve ser escolhida com cuidado para ressoar com o cliente. É ouvir atentamente e entender a perspectiva do cliente. Isso significa prestar atenção não apenas às palavras, mas também às emoções e preocupações subjacentes. Um bom vendedor sabe fazer as perguntas certas. Perguntas que revelam as verdadeiras necessidades e desejos do cliente. Ele ouve mais do que fala. A escuta ativa é uma habilidade crucial que permite ao vendedor captar nuances importantes. Ele entende as necessidades do cliente e adapta sua abordagem de acordo. Persuasão não é manipulação, mas sim uma arte de comunicação eficaz. É apresentar informações de forma convincente. Usar ferramentas visuais pode ajudar a ilustrar pontos importantes e tornar a mensagem mais impactante. É destacar os benefícios que mais importam ao cliente. É construir confiança, através da transparência e da honestidade. Os vendedores são contadores de histórias. Eles usam narrativas para tornar os produtos e serviços mais atraentes e relevantes. Eles pintam um quadro com palavras. Descrições vívidas ajudam o cliente a visualizar os benefícios e a se imaginar usando o produto. Eles evocam emoções e criam conexões. Uma conexão emocional pode ser a chave para fechar uma venda. Eles fazem o cliente se sentir compreendido e apreciado. No final, um cliente satisfeito é um cliente fiel. Os vendedores são solucionadores de problemas natos. Eles prosperam em desafios. Eles estão sempre procurando maneiras de ajudar seus clientes. Eles vão além para encontrar a solução perfeita. Às vezes, isso significa pensar fora da caixa. Significa ser engenhoso e criativo. Significa ir além do dever. Os clientes apreciam essa dedicação. Eles se lembram do vendedor que fez de tudo para ajudá-los. Eles se tornam clientes fiéis que voltam sempre. Essa dedicação diferencia os grandes vendedores. É a marca registrada de verdadeiros profissionais que são apaixonados por seu trabalho e por seus clientes. A profissão de vendas nem sempre é fácil. Há rejeições, há contratempos. Mas os vendedores de sucesso possuem uma resiliência notável. Eles se recuperam das adversidades com determinação renovada. O otimismo é o seu combustível. Eles acreditam em si mesmos. Eles acreditam em seus produtos. Eles acreditam em sua capacidade de vencer. Essa atitude positiva é contagiosa. Inspira confiança em seus clientes. Ajuda-os a superar objeções e fechar negócios. É a marca de um verdadeiro campeão. Os contratempos são vistos como oportunidades de crescimento. Eles aprendem com seus erros. Eles adaptam suas estratégias. Eles voltam mais fortes e sábios. O impacto dos vendedores vai muito além das transações individuais. Eles são motores essenciais do crescimento econômico. Eles contribuem para o sucesso de empresas grandes e pequenas. Cada venda gera receita. Essa receita sustenta empresas, cria empregos e estimula a economia local. É um ciclo virtuoso que beneficia a todos. Os vendedores são a alma desse ciclo. São eles que mantêm as rodas do comércio em movimento. São os heróis não celebrados da nossa economia. Suas contribuições muitas vezes passam despercebidas. Mas seu impacto é inegável. Eles são a base sobre a qual a prosperidade econômica é construída. Hoje, celebramos nossos dedicados vendedores com grande entusiasmo. Reconhecemos seu trabalho árduro, sua paixão e suas contribuições inestimáveis. Feliz dia do vendedor! Este dia especial é dedicado a você. É um momento para refletir sobre suas conquistas e celebrar seus sucessos incríveis. Sua dedicação não passa despercebida por nós. Seu trabalho árduo é apreciado. Suas contribuições são inestimáveis e valiosas. O mundo das vendas está em constante evolução. Novas tecnologias surgem. Os comportamentos dos consumidores mudam. No entanto, os princípios básicos das vendas permanecem atemporais. Construir relacionamentos, entender as necessidades do cliente e fornecer um serviço excepcional sempre serão essenciais. Adaptem-se, inovem e continuem a crescer. Abracem os desafios e as oportunidades que se apresentam. Sua capacidade de se conectar com pessoas e construir confiança continuará sendo seu maior trunfo. Em nome do Sindy Lojas Rio, estendemos nossa sincera gratidão a todos os vendedores. Sua dedicação, paixão e profissionalismo são uma inspiração para todos nós. Obrigado por serem a força motriz da nossa economia. Obrigado por construir pontes entre empresas e consumidores. Obrigado por fazer.